Bairro aqui na telinha do ponto de vendas, gente, olha, a Ivone deixou os balcões aqui bem arrumados, caprichosamente, como ela sempre faz, mas pode estar tudo no maior capricho se o produto não for de qualidade, amigo, não adianta. E quando a gente fala de bairro aqui, sempre tem qualidade, como essas bermudas aqui por seu casual day, tem aqui as floridas, variações de cores e tamanhos, tem essas polos listradas que estão saindo bastante, além de sapatênis, tá legal? Agora eu quero mostrar o requinte, o carro-chefe da loja pra vocês, olha esses palitos, gente, lojas como a Bairro aqui estão pipocando pela cidade inteira, mas qualidade, esse corte que você tá vendo aqui, você só encontra na Bairro aqui, tá legal? Essas camisas que estão saindo bastante listradas, essas cores chamativas, tem aqui, você vai encontrar o que você precisa, além das garavatas com acabamento perfeito, meu amigo. Não é só isso não, jaquetas lindas, maravilhosas, você vai encontrar, além dessas blusas de lã, tá legal? Pega pra eles verem essas jaquetas aí, gordinho, que jaqueta bonita, gente. Eu andando de moto, vou pegar uma dessa pra eu andar também. E sapatos? Tem sapatos de verniz preto, marrom? Gente, BuyHawk, qualidade e requinte. Com requinte não tem concorrência, tá? Shopping Internacional, segundo piso. O telefone é 2425-0366. Qualidade, junto com o preço que cabe no seu bolso, você já sabe. BuyHawk.